Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu tô aqui com a Eva e hoje, pessoal, ela vai ajudar a mamãe a arrumar um quartinho porque tá uma bagunça, né Eva? Sim. A gente vai gravando e vai deixando uma baguncinha aqui, outra ali e quando ver já tá tudo bagunçado, gente. Vou mostrar pra vocês. O quartinho em si não tá tão bagunçado, o que tá mais bagunçado mesmo é o guarda-roupa e a cômoda. Então deixa eu começar aqui a mostrar pra vocês a bagunça, ó. Já temos aqui algumas baguncinhas, ó. Aqui, gente, tá meio bagunçadinho ali. Acho que até no último vídeo eu mostrei pra vocês que tava bagunçado, né? Ó, os pratos tão tudo desorganizado, as amadeiras até que tão assim, né gente? Não tá bagunçado não. Aqui em cima tem umas coisinhas que eu preciso tirar dali, tem um brinquedinho ali. Vamos ver aqui como é que tá. Aqui, eita. Eita, mamãe, caiu no chão. Você viu, Eva? Tá tudo bagunçado, meu amor. Chega tá caindo as coisas, você tá vendo? Ai, meu Deus, pessoal, olha só, tá uma bagunça aqui. Tá tudo misturado, tem coisa de cama, tem roupa, tem sapato, tá tudo bagunçado aqui, gente. Até, Eva, quase caí em cima da Eva, né filha? Sim. Caiu pertinho da Eva, não foi? Foi. Na cômoda, eu acho que nem tudo tá bagunçado. Deixa eu ver, essa primeira gaveta aqui, tem umas coisinhas bagunçadas. É, tem aqui, gente, ó, tem chupeta que nem vai pra tá aqui. Prendedor, né, também. Peponinho, tudo bagunçado aqui nas escovinhas. Coisinha de cabelo. Acho que nessa aqui não tá tão bagunçado. Esse aqui não tá tão bagunçado não. Deixa eu ver. Aqui foi do vídeo que eu comei, das meninas, de roupa rosa. Tá desde aquele dia. Ó, deixa eu ver. Eita, essa aqui tá, essa aqui tá bagunçada. Senhor, o que que é isso? Gente, olha isso aqui. Meu Deus, tem tudo. Nossa, gente, eu acho que porque a gente, eu e a Juliana, né, que a Juliana é minha irmã, ela que me ajuda a gravar os vídeos. A gente vai pegando pra colocar no ZB, a gente acaba ficando com preguiça, só vai jogando. Olha isso aqui, como é que vai ficando no final. Por isso que essa gaveta aqui de cima tá quase vazia, ó. Tá tudo aqui embaixo. Deixa eu ver como é que tá debaixo. Tá pior ou se tá melhor. Ó, essa aqui até que tá menos cheia, mas também toda bagunçada. Ó, vocês tão vendo, ó, porque tem roupinha aqui que tá arrumada e tem umas roupinhas que não tá. Essas roupinhas que não estão, geralmente são as roupinhas que eu uso pra gravar o vídeo e acabo esquecendo de guardar, ó. Tá vendo, ó, que tem umas que tão em rolinho assim. Mesmo assim tá meio bagunçado, né. Ai, gente, tá uma bagunça, gente, esse quarto. Ai, senhor. Tá bem bagunçadinho. Ó, essa parte aqui, gente, não tá tão bagunçado, não. Porque essa parte aqui eu quase não mexo, né. Tem algumas cartinhas de vocês, tudo junto ali que vocês já me enviaram, né. Faz um tempinho já. Aí os livrinhos, aqui as mochilinhas, se eu guardo algumas coisinhas que eu uso. Ah, cozinha, cozinha. É a cozinha, né, gente. A cozinha não tá bagunçada. Tá um pouquinho empoeiradinha, mas não é. Tá demais, né. Aí aqui, gente, tá o velhoteiro dos bebês, né. O cestinho. Agora eu já coloquei os montes de bebês aqui dentro. As pedúcias e tal, assim, que eu tinha lavado. Aí aqui na cama, né. Tá um bagunço, um bagunço bem bagunçadinho. Ó lá, gente, ó. Tem coberta aqui, a coisa da cama, né. A capa da cama. Saquinho de dormir, serviço de amamentação. O urso tá aqui na cama. A malinha que eu tenho que tirar, ó. Porque tem coisa aqui dentro, eu acho. Não, tem coisa aqui dentro. Dentro da mala. Tem que guardar essas coisas, que senão eu esqueço que tão ali. As coisinhas da maia eu deixei aqui dentro ainda, gente. Sempre quando eu chego o bebê novo, eu deixo as coisinhas dentro da caixa ainda. Porque fica com cheirinho. Ó, a prodinha dela tá aqui ainda. A Michu. Ah, ela tá com cheirinho ainda. Tem umas coisas que tá com cheirinho dela. Aí tá aqui. Tem que tomar tudo. Um chinelo aqui. E a Eva tá ali, gente. Esperando a mamãe mostrar tudo, né, Eva? Sim. Vamos começar a arrumar o quarto então, Eva? Vamos. Olha só, pessoal. A Eva agora vai me ajudar a pegar esses brinquedinhos aqui. Pra gente colocar lá no cestinho. Então vamos pegar aqui o dinossauro. Segura pra mamãe assim, ó. E hoje eu vou pegar a tartaruguinha. A van da Peppa. Aqui nós já vamos pegar. Vê se você consegue segurar assim, Eva. Tudo. Segura. Tá. Os brinquedinhos que eu vou deixar aqui. A Mônica. E os dois bichinhos. Depois eu volto pra pegar mais coisa. Olha só, gente. A gente tá com um monte de coisa aqui, ó. Vamos colocar aqui. No cestinho. Joga aí. Vou jogar. Pronto. Agora só falta pegar esses brinquedinhos aqui de encaixar. Foi só pra gente levar pra lá. E tirar essa sacola aqui que são coisas minhas. É a tonalizante que eu comprei. Até chegar no meu aniversário, gente. Eu queria... Tive vontade de pintar o cabelo, né? Só que aí eu comprei tonalizante ao invés de tinta. Pra não durar, tipo, a vida toda, né? Que se eu ia preto. Pintar o cabelo de preto. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo pintando. Depois eu vou tirar daqui. Depois eu gravo um vídeo, se vocês quiserem, pintando o cabelo, gente. Coloca aqui nos comentários se vocês querem. Ai, não vou conseguir levar tudo, não. Deixa eu levar um pouquinho assim. E um aqui. As vezes estão aqui, gente. Luninha e Heitor. E esse daqui. Pronto. Os brinquedinhos todos foram. Esses dois aqui, o trenzinho e o unicórnio, eles ficam aqui. Que eu deixo de enfeite. Pra ficar bonitinho. Pronto, pessoal. Já arrumei o guarda-roupa. Por fora, né? Aqui, ó. As prateleirinhas. Agora, porra, dentro ainda tá uma bagunça. Mamãe, deixa eu varrer o chão. Você quer varrer, Eva? O chão? Sim. Então vamos varrer, então. Vamos deixar a mamãe tirar as suas colinhas aqui do plástico, né? Que tá a vassoura, o rodo e a pá. Você usa só a pá e a vassoura, né, Eva? Sim. Vou puxar aqui, gente. O rodo a gente não vai usar. Vou deixar aqui no cantinho, por enquanto. A vassoura. Toma aqui pra você. Obrigada. Olha só, pessoal, minha ajudante. Ajudante da mamãe, tá segurando a pá, a vassoura. Que linda, pessoal, ó. Enquanto é pequenininha, a gente tá querendo ajudar, né? Tá querendo varrer, tá querendo limpar a casa. Quando crescer e ficar grande, aí já não vai querer mais, né? Ela não sabe ainda, gente. É novidade pra ela, né? Vamos ajudar a mamãe e filha varrendo o quarto? Vou varrer o quartinho todo, mamãe. Olha só, pessoal. A Eva varrendo bem direitinho o quarto. Que linda. Pessoal, enquanto a Eva tá aqui varrendo, eu vou arrumar essa parte aqui debaixo da roupa, que tá uma bagunça dos pratinhos e tal. Olha só, pessoal. Arrumei aqui bem direitinho. Ó, esses copinhos aqui tinha... Ó, acho que foi essas duas armadeiras aqui que estavam aqui embaixo. Mais esses copinhos, mais essas duas armadeiras. Eu coloquei aqui pra cima. E aí eu deixei só aqueles copinhos ali, ó. Esse rosa aqui, o outro rosa, esse verdinho. Ficou assim, ficou bem organizadinho. Aqui em cima tá assim. E acho que foi, gente. Agora essa parte. Agora eu tenho que ir pra essa parte aqui, que é a parte que tá mais bagunçada. Pessoal, depois de um tempinho, o guarda-roupa está arrumado. Finalmente, gente. Olha isso aqui. Outra coisa, né, gente? Dá até um alívio ver ele arrumadinho assim, né? Ó, os sapatinhos estão todos aqui, né? Os tênizinhos, as botinhas, as sapatilhas, os tênizinhos dos meninos, os sapatinhos do Heitor. Aqui são as roupinhas assim, mais arrumadinhas. Vai, ó, tipo vestidinho, casaco. Aí eu deixo aqui no cabide, que eu acho que fica bem bonitinho os vestidinhos, ó. Aí aqui tem mantas, coeiros, toalhas, capa de travesseiro, fraldinha. Ó, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês a gaveta, como é que tava antes, né? Mas tava bem bagunçado também, né? Ó, agora como é que tá? Aí na gaveta de cima, tá assim, ó. Aqui eu guardo todas as naninhas dos bebês. E aqui os abadores e abadores. Ó, das meninas e aqui embaixo dos meninos, ó. Então ficou tudo bem organizadinho. Pessoal, agora a Eva tá aqui sentadinha no tapete, ajudando a mamãe a arrumar as... Dobrar, né, as roupinhas da cômoda. Ela tá aqui, gente, segurando pra mamãe. Tá ajudando, né, filha? Tô ajudando. É ajudante, pessoal. A gente tá aqui, gente, dobrando as roupinhas. E olha, gente, o estado que está a cama no momento. Cheio de roupa aqui em cima. Ó, tem macacão, tem bode, tá cheio, ó, gente, ó. Meu Deus, tá uma bagunça. Tá uma bagunça, Eva. Ufa, que bom que acabou. Tô cansada. Gente, olha só o jeito da Eva, que ela tá aqui na cama. Tá cansada, meu amor? Gente, eu e a Eva já acabamos de arrumar as coisas. A Eva tá aqui cansada. Finalmente, a gente acabou. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a cômoda, né, das roupinhas aqui. Olha só, gente. Outra coisa, né? As roupinhas. Eu gosto de organizar elas assim, em rolinho. Eu acho que foi mais fácil. Aqui de baixo tá assim. E a de baixão tá assim. E ficou assim, gente. O bem melhor que antes, né? Vamos concordar. Então, a gente vai acabando o vídeo por aqui, né, filha? Sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Se tiver gostado, deixa seu like. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Ative o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. E compartilhe o vídeo com os seus amigos pra eles também conhecerem o canal. Um beijão. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.